Micropigmentação labial. Vamos aplicar um anestésico. Vamos iniciar com um contorno e já iniciar o procedimento, que é totalmente indolor. A cliente escolheu a cor vermelho lip tint para ficar aquela cor bem saúde de lábios. O procedimento é zero dor. E já estamos finalizando um procedimento rápido e olha que resultado incrível. Obrigado.